O telespectador da BTV seja bem-vindo ao último dia de um torneio internacional de basquetebol organizado pelo Sport Lisboa e Benfica. Mais uma vez o Clube da Luz na pré-temporada basquetebolística a organizar um torneio onde fez chegar aqui ao pavilhão Fidelidade algumas das equipas de elite do basquetebol europeu. Presentes estão duas equipas do campeonato espanhol, aquele que é considerado por muitos o melhor campeonato europeu da modalidade. Presente também está uma equipa da 2ª Liga Italiana, mas uma equipa que já foi duas vezes campeã nacional e que é um histórico também do país que é vulgarmente conhecido pelo país da bota, já que a sua geografia se assemelha muito a uma bota de senhora de cano alto. Itália então que tem neste Trapani um emblema com muita história e que agora desceu entretanto pela 2ª Divisão, mas não deixa de ser uma grande equipa e não deixa de ser um emblema com muita tradição em Itália. Estamos então no último dia deste torneio internacional, estamos então prontos para levar até si o jogo que vai colocar frente a frente Trapani e Obradoiro, precisamente sendo que o Obradoiro está aqui muito perto de conseguir ser vencedor da prova, já que se vencer hoje o Trapani assegura o primeiro lugar. O Obradoiro tem feito realmente uma campanha fantástica neste torneio, venceu no primeiro dia o Sevilha por 66-62 e venceu ontem o Sevilha por 66-62, tinha vencido no primeiro dia de competição o Benfica por 96-61, portanto o Obradoiro está a fazer um grande torneio, está realmente em grande forma e está a conseguir ser a equipa que lidera a classificação, que soma por vitórias todos os jogos realizados. Dizer que tudo muito equilibrado depois, porque este Trapani é a única equipa que ainda não somou qualquer vitória, portanto já dificilmente vai fugir ao último lugar, Benfica e Sevilha estão empatados, se assim podemos dizer, com apenas um triunfo somado em dois jogos, mas fazendo aqui um retrato fiel ao que foram os últimos dias de competição neste torneio internacional de Lisboa. Na primeira jornada houve então esse Obradoiro 96-Bemfica 61, depois Trapani 76-Sevilha 91. Ontem o Benfica venceu por 104-69 o Trapani, enquanto o Obradoiro, já dissemos, venceu por 66-62 o Sevilha. Voltando então aqui ao início e ao que é mais importante, o Obradoiro, se vencer, sagra-se campeão deste torneio internacional. Sevilha e Benfica logo a seguir, ao que tudo indica, vão lutar pelo segundo lugar neste torneio. O Trapani é a equipa que entra para esta última jornada, apenas a tentar defender um pouco a sua honra pessoal. Vai tentar contrariar o favoritismo do Obradoiro e vai tentar também dar aqui um ar da sua graça, vai tentar sair de forma digna, mas digna todas as equipas têm estado, ou seja, a postura tem sido realmente uma postura que não deixa mácula. No entanto, vencer é sempre bom, vencer é sempre um objetivo e o Trapani vai tentar, então, neste último jogo, fazer uma gracinha e contrariar, como disse, o favoritismo do Obradoiro. Feita esta apresentação, as equipas começam também a entrar no retângulo de jogo. Hoje vamos ter os comentários de Miguel Ruível, que é treinador do Sub-12 do Sport Lisboa e Benfica, que é um dos técnicos da formação benfiquista, também um jovem treinador que já há algum tempo está a servir o Sport Lisboa e Benfica. E antes mesmo de avançarmos para os 5 iniciais, vou aqui pedir um comentário ao Miguel. Miguel, têm sido dois dias de grande basquetebol, uma oportunidade única para os amantes da modalidade aqui na região de Lisboa, quase que assim podemos dizer. Boa tarde. Sim, tem sido magnífico este torneio. Tem mobilizado imensa gente do mundo do basquetebol e não só. Imensa gente. Tem vindo ver jogos das equipas espanholas e da italiana. Como se assim refere, vêm ver os espanhóis, vêm ver os italianos jogar. Há sempre uma curiosidade. E não me lembro, já estou junto desta modalidade há uns 15 anos e não me lembro de ter cá em Lisboa grandes equipas. A não ser da última vez que o Benfica jogou na ULEB Cup, mas já desde então, já há bastante tempo, não vejo grandes clubes internacionais a virem cá jogar a Lisboa. Está a ser uma linda homenagem ao basquete cá em Portugal, trazendo estes clubes e um ótimo torneio para dar a conhecer às crianças e aos jovens. Está a ser muito importante trazer estas equipas cá para demonstrar esta qualidade do basquete e trazer mais jovens à modalidade também. Acrescento também eu, está a ser realmente uma grande propaganda da modalidade. Já é pelo segundo ano consecutivo o Benfica organiza este torneio. Noutras alturas tem também feito jogos particulares com adversários de nomeada, mas em relação a este quadrangular, já é a segunda vez que o Benfica organiza um torneio deste género. O Benfica que este ano vai também participar nas competições europeias, tem também essa participação em mente e não só, e é também uma forma de fazer uma pré-época de alto nível. Organizando este torneio quadrangular é realmente o fechar da pré-época da melhor forma. Quanto a este jogo, estamos nesta altura já com 1 minuto e 50 segundos de corridos. neste primeiro período, dar conta então dos 5 iniciais, o Trapani. E vamos aqui por ordem numérica, tem o camisola 5, Andréa Renzi, o 6, Guido Meini, também o 20, Thomas Junior, ainda o 23, Christopher Evans e o 31, Francesco Conti. Este o 5 inicial escolhido pelo treinador Lino Lardo, técnico da equipa italiana do Trapani. Quanto ao obrador, o técnico é Mocho Fernandes, 5 inicial, composto pelo camisola 5, Daniel Miller, também o 21, Adam Warzynski, depois o 33, Alberto Corbacho, o 44, Pepe Posas e o 52, Kitten Nankinville. Estamos nesta altura com a primeira falta marcada no jogo. pelos árbitros que dirigem esta partida, trio da Associação de Basquetebol de Lisboa, composto por Pedro Coelho, Rui Ribeiro e José Gouveia. O trio que dirige então este jogo, quando na linha de lance livre está Kitten Nankinville, ele que agora faz a igualdade a 4 pontos e agora coloca mesmo a equipa do Obrador a vencer por 5-4. Eu disse há pouco que foi a primeira falta, mas não, foi a segunda falta do jogo, portanto, e as duas para o mesmo lado, ou seja, as duas para o Trapani, duas faltas já averbadas à equipa italiana contra nenhuma, até o momento, feita pelo Obrador. E agora ali, mesmo no suar da buzina, mesmo no final do tempo de ataque, consegue ali o poste Andrea Renzi fazer mais dois pontos para a equipa italiana. Tenta responder o Obrador, o I, triplo, conseguido pelo Kitten Nankinville. 8-6 nesta altura, vence a formação espanhola, bem agora a bola dentro, apareceu ali, já dentro do garrafão, como eu gosto de chamar garrafão, ali, a zona mais perto do sexto e apareceu então lá o Christopher Evans a fazer mais dois pontos e igualar o marcador. Igualdade a 8 nesta altura. Estamos então na terceira jornada do torneio internacional organizado pelo Sport Lisboa e Benfica. na altura em que o Trapani faz a terceira falta no jogo e é a segunda, e é a segunda do camisola 12. A segunda falta, aferrada então é Francesco Conti. Camisola 12, não, perdão, camisola 31. É sim, é o número 12 do placar eletrónico. Joga-se o primeiro período deste jogo. volto a lembrar, jogo que pode então ditar o vencedor final da competição. Não entra este lançamento exterior de Thomas Junior, um dos americanos desta equipa italiana, tem 22 anos e 1 metro e 96. Algumas dificuldades, está ali com uma defesa bastante pressionante a equipa do Obradoiro, mas depois bem, bom corte para o sexto do Francesco Conti. opta ali por uma defesa mais à zona a equipa italiana que consegue agora ser feliz e depois vai para o contra-ataque e arranca, falta o Thomas Junior. É a primeira falta, curiosamente, do Obradoiro no jogo, falta ali cometida pelo Keaton Nankivil. Uma altura em que também começam a chegar ao pavilhão muitos atletas da equipa principal do Sport Lisboa e Benfica. Chegou nesta altura Carlos Ferreirinho, o grande ausente deste torneio por lesão na equipa benfiquista. Ele não pode dar o seu contributo à equipa, mas ainda assim está a viver este torneio como espectador atento. Já ultrapassámos os primeiros cinco minutos deste primeiro período, ou seja, já estamos na segunda metade deste primeiro parcial e é a altura de ouvirmos os comentários de Miguel Ruivo. Miguel, como estás a ver este início de jogo? Muito equilibrado. Por exemplo, o Obradoiro entrou num jogo do Enfiga muito forte, o primeiro jogo muito forte, temível, mesmo este Obradoiro. Último jogo de dois jogos, dois grandes jogos em cima, as pernas já não correm mesmo que no primeiro, é verdade. Ainda assim, o Trapani ainda não tem nenhuma vitória está a lutar muito bem com o Obradoiro. Teve aquele início que ninguém se esquece. Começou a dar uns 8-0 ao Enfiga, algo parecido, muito forte no início. E aqui a Trapani conseguir aguentar esse jogo forte e rápido no jogo espanhol. E vamos ver, vamos ver, aí está... Posso dizer que está reunido, mas a qualquer momento também, Obradoiro, pode avançar no marcador, como costumam. Vamos ver, e o Miguel falou bem, dessa questão. O Obradoiro poderá, poderá, claro que estamos a falar no campo subjetivo, mas poderá pagar o enorme, a enorme atitude competitiva que teve no primeiro e no segundo jogo, entrou com tudo, ou seja, não fez aqui uma gestão de esforço a pensar que era um torneio de três dias seguidos e esse poderá ser um dado interessante para analisarmos nesta partida, até que ponto é que este Obradoiro fez a melhor gestão física do torneio, mas claro, estamos ainda no início e tudo é subjetivo, mas poderá ser um ponto, poderá ser um ponto importante a observar. para já está na frente, a equipa do Trapani vence por 15-10 e agora, apesar de estar ali muito pressionado, o Alberto Corbaccio a conseguir mais um triplo para a equipa espanhola, responde o Trapani com também três pontos, há pouco estava eu a dizer que quem está na frente é o Obradoiro, está a vencer por 18-13, se é que está correto, e agora grande assistência do Kitana Nankivil para depois dois pontos fáceis convertidos pelo Camisola 21, Adam Wasinski responde a equipa do Trapani 20-15 nesta altura fica curto este lançamento do Camisola 52, este alemão, este extremo alemão de 25 anos que serve a equipa espanhola, olha espaço, vai tentar o jogo exterior e converte, e converte, converte, e bem, e agora o técnico do Obradoiro entra em campo, isto é uma situação, isto é de quem vive realmente o basquetebol, nós não estamos a ter a oportunidade de ver a imagem, porque, porque estávamos, estávamos a filmar do outro lado do campo, e naturalmente, claro, a equipa do, o ataque estava a ser feito para o sexto que está mais à direita do Ecrã, no entanto, depois aqui do lado esquerdo, bem do lado esquerdo, saiu disparado o treinador do Obradoiro a protestar com o seu atleta, isto era motivo para que o público reagisse, porque foi ali uma entrada quase ali a pedir satisfações ao seu pupilo por parte do técnico Moncho Fernandes, e mal só viu a buzina, entrou a perguntar o que é que se passa, mas como é que é possível, pronto, foi uma situação bastante engraçada, bastante peculiar, uma situação naturalmente que só acontece mesmo para aqueles técnicos que estão no banco mas estão a viver de forma intensa o jogo e apetece-lhes mesmo, é quase estar lá dentro a decidir a partida. Olha, o Moncho, quem tem estado aqui no pavilhão a ver, ele vive, ele parece que está a jogar, ele já há pouco, reparei que já foi avisado pelo árbitro para não sair tantas vezes ali da área do banco que ele às vezes vai perguntar, vai questionar a mesa, sempre a perguntar alguma coisa, o que é que aconteceu, foi a falta de quem e está sempre ali a sair da zona do que é permitido, pode estar levantado obviamente, mas não pode entrar em campo como entrou agora, mas quem tem reparado ele parece que joga, ele joga ali no seu sítio, mas joga ali como se estivesse defendo com a equipa e ataca com a equipa praticamente. e entretanto o Trapani encostou ao Obrador, nesta altura apenas dois pontos de distância separam as duas equipas e mais uma substituição, já não é a primeira, mais uma substituição na equipa espanhola, agora entra o 31, o Ares Djanopoulos, sai o camisola 21, Adam Wasinski, e já tinha mexido também nos seus bases o técnico Moncho Fernandes, também em campo está o Fran Cardenas, camisola 24, portanto, começa cedo a rotação na equipa espanhola, no Obrador, penso que ainda não foram feitas as substituições, mas estou agora mesmo a confirmar essa situação, não cai, não cai este lançamento, também há pelo menos uma, não, não há substituições, não há substituições operadas na equipa na equipa italiana que joga com o mesmo 5 inicial que começou a partida, não, já tem uma, já tem uma, já tem uma, Andréa Renzi foi substituído pelo Patrick Baldasserre, portanto, também já fez uma alteração o técnico Emmanuel Urbani. 1 minuto e 9 segundos é o tempo que falta jogar neste primeiro período, mantém-se agora teimosamente o 20-18 a favor da equipa espanhola, reposição para o Camisola 20 do Trapani, agora poderia, caso caísse este tiro exterior do Giancarlo Ferreiro, podia a equipa do Trapani colocar-se na frente do marcador, muita luta pela poste de bola e depois acaba por tocar quando tinha o pé em cima da linha, muito bem, agora o árbitro que está ali a acompanhar de perto a jogada, porque foi perceptível que o Camisola 24 do Obrador Fran Cardenas tocou na bola quando estava a pisar a linha e por isso é considerada a bola fora. Já estamos com 32 segundos nesta altura para jogar e arranca ali uma falta o Patrick Baldassere vai por isso para a linha de lance livre e curiosamente o Obrador demorou a fazer a primeira falta neste parcial inicial mas agora já está com 5 faltas atingidas enquanto o Trapani também não está muito melhor porque está com 4 em termos de castigo faça uma ação faltosa o castigo é o mesmo mas é curioso que nessa contabilidade acabou por ultrapassar essa contabilidade que ficava por ser negativa acabou por ultrapassar a equipa italiana a formação espanhola 26 segundos é o tempo que falta jogar portanto este poderá ser o último ataque da partida vamos ver se assim acontece nunca seria faltavam sempre 2 segundos mas o outro já não seria bem um ataque seria mais uma jogada de desespero atenção 5 segundos para jogar em tempo ofensivo e não cai ficam 3 agora recuperação de bola e já não consegue já não consegue lançar ao sexto em tempo útil de jogo portanto final do primeiro período com 20 18 20 19 perdão 20 19 a favorecer a equipa do Obradoiro no entanto parece que e corrige-me se estiver errado Miguel parece-me que o Obradoiro hoje bem em relação ao primeiro ao primeiro jogo é uma diferença abismal mas mesmo tendo em conta o que foram as performances desta equipa espanhola no primeiro e no segundo jogo hoje estão uns furos abaixo do que fez nas jornadas anteriores portanto não sabemos até que ponto é que poderá ser também alguma fadiga muscular fruto de uma gestão física que se calhar não foi muito tida em conta também estamos em pré-temporada e naturalmente que os treinadores lá sabem eles melhores do que ninguém o que é que pretendem neste torneio de preparação sim é notória a diferença de rendimento de empenho pelas duas equipas obviamente nota-se mais no Obradoiro pelo início que teve o início excelente que teve a estatística que o comprova no primeiro jogo a diferença não sendo muito grande mas Obradoiro marcou 23 pontos de 24 e sofreu 13 do Benfica agora apenas marcou 20 menos 4 pontos e sofreu mais 5 aqui pontos não podemos ver grande diferença mas em termos de atitude vê-se claramente que um jogo muito mais renido mais mais calmo mais consciente e vamos ver o jogo ainda agora começou vamos ver como é que o Trapani responde a este último jogo se querem sair aqui com uma vitória Estamos então já com um minuto de paragem no encontro ultrapassado por isso já se joga o segundo período olhando aqui para as estatísticas dar então conta de que a Andrea Renzi é nesta altura o MVP mas também aqui com percentagens e pontos muito baixos ou seja quase que me atrevo a dizer que hoje neste primeiro período vamos também analisar neste primeiro período porque hoje não pode ser aplicado porque ainda falta muito jogo mas neste primeiro período Miguel parece-me que não houve grande acerto nem grande inspiração de nenhum atleta ou de nenhuma equipa em especial não apenas aqui se calhar aqui nos triples da parte do Obrador que já no primeiro no primeiro jogo no Benfica que ficou como referência que lançaram muito bem mas não está não está algo por aí além aliás até mesmo é o primeiro período e depois em quatro períodos podem ter marcados muitos por agora mas se calhar se não marcarem 100 anos agora nos próximos períodos as porcentagens irão baixar mas para um primeiro período é bastante bom estão com em termos de porcentagens de três pontos Drapani está com 50% nos três pontos e uma notória diferença para o Obrador tem 71 ainda não é é significativo mas para início de jogo não é ainda não se pode demorar muito em conta e há também esse dado que é interessante é que em relação a esse lançamento do exterior a precentagem é totalmente diferente mas também o número de vezes que as duas equipas arriscaram porque lançar de fora é um risco mas também é um risco que é o calculado bom e também depende muito da forma das equipas contrárias defenderem mas o certo é que sete vezes tentou o Obrador o tiro exterior apenas quatro tentativas de triplos por parte do Drapani e nessas quatro só duas foram convertidas os tais 50% conseguidos pelo Drapani assistências também um número relativamente baixo seis para o Obrador quatro para o Drapani e um jogo que naturalmente está a desenrolar com muitas substituições com muitas substituições há pouco falei nisso agora com as estatísticas do primeiro período consigo ver que só três atletas tinham só três atletas tinham no final do primeiro período os dez minutos totais somados dois no Trapani na equipa italiana e um um apenas no Obrador por isso e fruto também de terem jogado ontem terem jogado anteontem há aqui muita rotatividade que tem que ser aplicada pelos técnicos das duas equipas é o terceiro jogo consecutivo no espaço de menos de menos de 62 horas porque naturalmente são três dias mas os jogos começaram na sexta à noite e hoje é domingo à tarde 24-19 agora consegue estar com cinco pontos de vantagem a equipa espanhola a equipa que ataca neste momento boa finta depois vai ali até ao fim tenta o sexto com ajuda da tabela mas não converte ataque para o Trapani até agora até agora Miguel o Obrador ainda não mudou a sua forma de defender sempre ali muito muito pressionante homem a homem e ainda não alterou a sua forma de defender quanto ao Trapani já fez ali algumas variações entre a zona e o homem a homem e por duas vezes não estou em erro só em duas jogadas fez mesmo pressão a campo inteiro tem tentado jogar mais com a alteração com a alteração tática o treinador italiano sim o Trapani tem tem mais tem mais a dizer a este jogo porque é o último jogo e se querem ser aqui uma vitória tem que podemos dizer assim tem que algo mudar na sua estratégia que até agora não foi provavelmente a melhor não sendo provavelmente não sendo ainda com nenhum jogo com nenhuma vitória se assim quer mudar a história deste neste torneio algo tem que fazer mais pela parte do Trapani do que pelo Obrador Obrador obviamente que sempre com esta defesa forte conseguiu duas vitórias duas boas vitórias e são factos Obrador com esta forte defesa teve duas vitórias e isso está bem assim e assim fica a meu ver Agora vai para a linha de lance livre o camisola 23 do Trapani Christopher Evans ou Chris Evans como é conhecido este norte-americano de 23 anos este extremo de 2 metros e 3 quer dizer que só para se ter uma noção de como esta equipa italiana está apostada em regressar ao principal escalão do basquete transalpino dar conta de que é uma formação com dois norte-americanos no seu plantel e realmente aposta forte em voltar ao principal escalão lá vai um deles vai até ao fim e vai mesmo e vai afundar de forma espetacular é o primeiro momento de maior espetáculo do jogo e o público reagiu de forma de forma entusiasta a este afundanço de Chris Evans uma coisa a dizer o jogo de ontem do Benfica isto lembra-me ontem o início do Benfica foi fantástico todo o tipo de passos todo o tipo de lançamentos o Mário fazer lançamentos de ganhos que a bola parecia que não ia entrar bate a tabela e entra são momentos desde que estou a embolizar este este torneio felizmente para o público e para para os espectadores público que vai continuando a chegar aqui ao pavilhão fidelidade naturalmente o prato forte o jogo de maior expectativa e de maior interesse para os adeptos é aquele que se vai realizar já a seguir a esta partida em que Benfica e Sevilha se encontram e fecham então a competição jogo que acontece às quatro e meia da tarde hora marcada mas naturalmente como estamos a falar de um quadrangular e de um torneio que tem jornada dupla todos os dias com um encontro a terminar e outro a começar o horário por vezes pode sofrer algumas pequenas alterações pode atrasar ligeiramente mediante a duração da partida inicial mas já sabe se nos está a ouvir nesta altura se está a acompanhar este jogo fica essa chamada de atenção a todos os amantes do basquetebol mais desatentos que às quatro e meia há Benfica Sevilha na luz os campeões nacionais os tricampeões nacionais recebem então aqui no pavilhão Fidelidade recebem porque são a equipa que organiza este quadrangular recebem então uma das equipas espanholas que milita então no principal escalão do basquetebol de Nuestros Hermanos e para muitos aquela que é a melhor liga europeia da atualidade onde Real Madrid e Barcelona vão dividindo o protagonismo nas últimas temporadas igualdade a 26 pontos nesta altura já há muitas faltas com 5 minutos e 37 segundos ainda para jogar até ao intervalo já temos três faltas para cada lado nesta altura faz agora a terceira falta a equipa do Obradoiro organiza o ataque do Trapani o base Stefano Bossi Chris Evans lá vai ele arrancar depois com uma área muito preenchida fez bem a assistência no entanto o tiro exterior não entrou mas foi bem trabalhado foi bem trabalhado este ataque Andrea Renzi teve espaço o suficiente para preparar bem o seu lançamento ele que tinha no final do primeiro período 100% e ficasse no tiro de 3 pontos mas também tinha apenas o lançamento tentado ou seja tinha 1 em 1 e agora dupla substituição no Trapani falta a mexer na sua equipa o técnico Lino o Lardo estamos precisamente a meio deste segundo período ou seja com 5 minutos cumpridos e com 5 para jogar igualdade a 26 pontos e agora acaba de terminar o tempo de ataque da equipa espanhola conseguiu então defender de forma bastante bem conseguida formação italiana Thomas Junior Bray agora um passe muito longo muito alto do extremo passe extremo norte-americano uma falta ali tirada ao Patrick Baldassere e já está na 5ª falta já está na 5ª falta o Trapani por isso vai para a linha de lance livre Pepe Pazas converte o primeiro e por isso coloca a formação espanhola na frente para a coberta também o segundo em relação aos lances livres era também era também por aqui que o Obradoiro vencia no final do primeiro período ainda que com uma diferença mínima mas realmente a porcentagem do Trapani no final do primeiro período na linha de lance livre era paupérrima 25% ou seja em 4 lances livres que converteu apenas um e Miguel isto é deixar um treinador bastante chateado porque é realmente é realmente volto a dizer uma porcentagem muito paupérrima é mal mas tenho que ter em conta que é o primeiro período mas sim o treinador tem sempre em conta isso provavelmente poderá referir isso no intervalo no desconto tempo em compensação para os 3 pontos nos 3 pontos teve os 50% lance livre 25% em vantagem em comparação ao Obradoiro teve nos 2 pontos teve 60% e o Obradoiro apenas 25% foi o que conseguiu equilibrar este jogo e tem equilibrado faz um jogo muito empatado equilibrado mas já estamos a repetir está mesmo empatado nesta altura há 28 pontos agora muitos protestos mas penso que sem fundamento a bola ia a cair para dentro do sexto tirou claramente a bola de cima do ar o 52% do Obradoiro o Kitan Nankivill e por isso afirmados os 2 pontos à equipa do Trapani há pouco viu o Obradoiro defender pela primeira vez homem-homem a campo inteiro na tentativa de surpreender a formação italiana mas conseguiu reagir bem a essa mudança defensiva a equipa transalpina já estamos com pouco mais de 3 minutos para jogar neste segundo período algumas dificuldades para o Obradoiro o Trapani tem agora aqui neste ataque uma hipótese soberana de passar para a frente o marcador algo que se não estou em erro nunca aconteceu nesta partida ou se aconteceu foi só mesmo em minutos muito iniciais da mesma ou seja logo nos primeiros minutos do jogo mas este turnover impossibilita que o Trapani se coloque na frente quase ali conseguia ganhar a bola o Guido Meini 3 minutos para jogar até ao intervalo Pousas organiza o ataque da sua equipa defende agora mais homem-homem o Trapani e acaba por Pousas arrancar a falta ao Guido Meini e vai para a linha de lance livre novamente o base da equipa espanhola estamos com igualdade a 28 que se mantém porque o base espanhol de 22 anos falha por falha o primeiro lance livre base que é internacional sub-20 por Espanha e está na primeira temporada ao serviço do Obradeiro ele que jogava no Valladolid este Pepe Pousas e agora atenção porque o Trapani coloca-se a vencer ou seja o Trapani agora tem aqui uma uma situação que pode galvanizar a sua equipa mas muito bem mas muito bem grande jogada high-low se assim posso dizer entre poste baixo e poste alto isto aqui também de vez em quando utilizar umas expressões as esqueletbolísticas norte-americanas para todos os amantes da modalidade poderem também desfrutar do basquete e possível jogada de três pontos agora para o Trapani porque Andréa Renzi faz um sexto e ainda rouba a falta ao seu adversário e Miguel temos o Trapani com hipótese de conseguir estar com dois pontos de vantagem para o seu adversário e temos tudo em aberto com um minuto e 42 para jogar neste segundo período muito dificilmente as duas equipas não vão para as cabines com digamos forças equiparadas ou seja com o jogo por decidir e o espetáculo está está garantido quase que me atrevo a dizer está um jogo complicado está um complicado porque Trapani bem tenta bem tenta está a provocar bastantes faltas infelizmente quase sempre aos mesmos jogadores que em cooperação ao Brador tem muito mais espalhado apenas com dois jogadores com duas faltas e em 15 jogadores 14 têm faltas só vou em recife 14 têm faltas e o jogador com mais faltas tem duas faltas no no Trapani já tem dois jogadores com três é algo já a ter em intenção para a segunda parte vão para as cabines como disser-se preocupados porque este jogo à partida poderia-se dizer por isso dizer fácil acho que fácil não está a ser é o último jogo os atletas já têm dois jogos em cima dois grandes jogos em cima como disse há pouco está está a ser algo previsível que poderia não ser previsível o Obradoiro podia chegar aqui limpar fazer o pleno e ganhava os três jogos mas não Trapani está está dado tudo por tudo para sair daqui do torneio ainda com uma vitória e está a ser um grande jogo de das duas equipas e Trapani uma grande recuperação a aguentar este Obradoiro forte naturalmente naturalmente que a equipa italiana quer sair deste quadrangular moralizada porque a pouco tempo do início da temporada oficial uma vitória seria realmente bastante bastante motivante mas também tem pela frente uma formação do Obradoiro que tem sido realmente uma equipa muito capaz neste torneio internacional organizado pelo Sport Lisboa e Benfica 50 segundos para o intervalo últimos 50 segundos da primeira parte agora já está novamente na frente a equipa do Obradoiro 35-33 5 segundos para atirar ao sexto e a bola pertence ao Trapani e a bola pertence ao Trapani que ainda faz uma substituição para estes 31 segundos que faltam jogar no segundo período como disse bem o Miguel no Trapani já há dois atletas com três faltas são eles o Camisola 6 Guido Mene e o Camisola 11 Patrick Baldassare vai para a linha de lance livre agora o Chris Evans jogador de Tricala ao abaixo jogador de norte-americano norte-americano 30 ou que pouco interesse tem neste Trapani Obradoiro 35 para a equipa italiana 37 para a equipa espanhola O Obradoiro está então com dois pontos de vantagem está então na frente Obradoiro que volto a lembrar tem dominado neste torneio internacional organizado pelo de fora de Lisboa e Benfica soma por vitórias os jogos realizados caso hoje triunfe diante do Trapani é então o vencedor da competição é a equipa que chega ao primeiro lugar deste quadrangular organizado pelo Benfica mas o prometido é devido Miguel mais uma vez boa tarde vamos lá às estatísticas vamos lá fazer um retrato da primeira parte deste jogo quando já se jogam os primeiros segundos desta segunda metade vou voltar outra vez é um jogo complicado de retratar complicado se dizendo é simples não há muito que dizer as estatísticas também revelam detalhes mas em resumo este jogo está muito muito rinido agora com o triplo do Obradoiro foi perto foi em média foi assim durante o jogo a diferença de pontos 5 pontos 5, 7 talvez no máximo 7 pontos mas sempre muito perto das duas equipas o Chastisca dizem em porcentagens de lançamentos muito equiparadas 2 pontos 67% para para a canestra ou o Trapani e 56% para o Obradoiro mesmo em Teibos também não não se pode dizer muito melhor o Obradoiro com 55% e o Trapani apenas com 33% lance de livros muito perto também 56% 64% e apenas aqui um detalhe curioso Trapani com 2 em 2 2 contra-ataques marcados portanto 100% e ficassem contra-ataques contra nenhum contra-ataque do Obradoiro é interessante ver uma equipa que está a dar tudo por tudo se calhar está a defender mais e provocar mais contra-ataques assim dizendo está a querer mais vencer o jogo a querer mais a vitória que nenhuma que neste torneio tem que tem no torneio não tem nenhuma vitória nesta altura 43-37 vence a equipa espanhola ataque para o Trapani atenção 2 segundos para lançar ao sexto vai ter que lançar em cima da buzina e é showtime de Chris Evans um triplo do meio da rua um triplo então conseguido ainda longe da linha e em cima do final do tempo de ataque é por isso que o basquetebol é um desporto tão espetacular por estes lances conseguidos então de forma fantástica com este triplo reduz para 43-40 a equipa do Trapani equipa italiana nesta altura já já decorridos dois minutos e meio neste terceiro período agora substituição no Obradoiro retira da equipa o seu poste o técnico Moncho Ferrandes e agora agora foi ali uma desatenção do Trapani foi ali também uma movimentação muito eficaz do Obradoiro que conseguiu deixar completamente isolados dois dos seus atletas e por isso o placar vai para os 45-40 muito bem jogado mas que bonita jogada merece merecia realmente uma conversão com êxito passos 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 assinalados agora ao Daniel Miller Daniel Miller que é que é norte-americano é um dos norte-americanos desta equipa do Obradoiro Obradoiro que tem realmente aqui uma panóplia grande de nacionalidades tem dois norte-americanos e agora mais um bom sexto do Trapani estava a dizer que o Obradoiro tem dois norte-americanos tem ainda o atleta da República Checa um alemão um polaco um grego e depois o resto da equipa são espanhóis mas é realmente uma equipa muito internacional com muita qualidade naturalmente já se sabe que em Espanha em Espanha normalmente há uma grande cultura nacionalista e os estrangeiros têm mesmo que ser realmente de qualidade têm que acrescentar realmente qualidade à equipa têm que ser jogadores de caraveira internacional para tirarem do plantel se assim podemos dizer jogadores espanhóis é realmente é realmente realmente interessante constatar algumas diferenças que há entre portugueses e espanhóis os espanhóis são realmente muito protetores dos seus muito também têm os seus defeitos naturalmente mas há uma grande cultura de identidade patriótica 5 minutos nesta altura estão cumpridos precisamente agora por isso estamos a meio deste terceiro período com 45-43 no resultado ou seja tudo em aberto tudo muito equilibrado joga-se então o primeiro jogo da terceira jornada do torneio internacional de basquetebol organizado pelo Fornos Boi Benfica nesta pré-temporada 2014 2015 estamos a poucos dias do início oficial da época para os tricampeões nacionais mas agora centramos-nos neste Trapani Obradouro e Miguel ultrapassado os primeiros 5 minutos agora já há mais do que isso já estamos quase com 6 mas como é que estás a ver o regresso ao jogo das duas equipas bastante remido não como a primeira parte mas ainda muito mais intenso por ambas as equipas está muito equiparado este jogo promete-se até ao final poderíamos esperar algum cansaço maior pelo ou pelo Trapani ou pelo Obradouro pela intensidade de jogo que aplicaram nos últimos dois jogos e que agora se decidia ainda nada está decidido que está a escolher neste momento e 4 minutos para jogar nesta altura neste terceiro período agora as duas equipas pararam um pouco de sumar pontos ou seja o jogo já está com este 45-43 há algum tempo passa arriscado dificuldades para receber a bola e depois acaba o tempo de ataque da equipa do Trapani vários turnovers agora a marcarem este terceiro período continuam as substituições continuam os técnicos também a tentar preservar de alguma forma a condição física dos seus melhores jogadores para o quarto e derradeiro período se não estão em erro já praticamente todos os atletas que estavam no banco de suplentes das duas equipas já entraram agora com muito espaço não consegue o triplo o poste do Obrador ele que realmente é um jogador com uma grande capacidade de ressalto e agora a fazer ali uma tapinha fantástica que colocou o resultado em 47-43 e há time-out pedido pelo treinador do Trapani Lino Lardo volta a parar o jogo o técnico italiano quando estamos a 3 minutos do final deste terceiro período e e o Trapani e o Trapani tem uma diferença de 4 pontos para o seu adversário entretanto dar nota que os jogadores do Benfica alguns jogadores do Benfica já fazem alguns exercícios de aquecimento para o jogo que acontece já daqui a pouco entre Benfica e Sevilha os jogadores então aproveitarem o fundo do pavilhão para realizarem alguns exercícios de aquecimento diria que são alguns exercícios mais relaxantes de preparação para o aquecimento e Miguel 3 minutos para jogar neste terceiro período poderão ser 3 minutos importantes porque se o se o Trapani consegue manter o jogo assim encostado o quarto período será realmente bastante espetacular e de grande incerteza quanto ao vencedor final se agora o Obradoiro dispara fica tudo bem mais complicado fica mais complicado para o Trapani fica claro e fica clara a qualificação das quatro equipas no torneio agora estes últimos três minutos vão dizer vão dizer o quarto período vão quem se esforçar mais agora vai ter que fazer um quarto período excelente ainda tem as equipas estão cansadas vê-se acusam algum desgaste vê-se no resultado vê-se na atitude vê-se vê-se o querer ganhar também nas duas equipas os dois treinadores que estão a dar tudo por tudo pela vitória independentemente do resultado final e a posição final no torneio querem mesmo ganhar as duas equipas e estão a dar tudo por tudo temos agora posse de bola para a equipa do Obradouro tem ali a defesa homem-homem o Trapani vai subir e converter mais dois pontos para a equipa espanhola em isola 33 de Alberto Corbacho este natural de Palma de Mallorca que tem 29 anos e foi internacional sub-20 espanhol agora Tarnuvar por parte do Obradouro é muito agressiva e acaba por haver ali uma falta tirada ao 55 ou 52 ao Nankyville ao poste da equipa espanhola é apenas a segunda falta do atleta norte-americano que deixou o campeonato alemão para jogar agora no Obradouro agora o abrador abrador que há pouco falei das nacionalidades da equipa espanhola e faltou-me referir um atleta que é brasileiro de origem nasceu em São Paulo Rafa Luz Modelo a 55, base de 22 anos, brasileiro, é mais uma nacionalidade representada, ele tem dupla nacionalidade, é também já cidadão espanhol, mas de origem brasileira. E agora mais um triplo para a equipa do Obradouro, 52-45, estamos com 20 segundos nesta altura para jogar, vamos ver como é que as duas equipas vão entrar no quarto e derradeiro parcial, 5 segundos para atirar ao sexto e acaba por fazer passos. O Andréa Renzi, 11 segundos tem o Obradouro ainda para organizar este ataque. E para não perceber, não percebi que os árbitros assinalaram, assinalaram falta e é uma falta bem inteligente porque o Trapani tinha apenas uma falta durante... E agora este período foi de longe o período com menos faltas, cá está a intensidade a descer por força do cansaço físico e estes dois pontos são... São caídos do céu, têm também muito mérito e colocam o Obradouro com nove pontos de vantagem nesta altura, ou seja, já com uma vantagem que não é significativa, mas já é... Já é importante para este quarto e derradeiro período, o resultado está então 54 para o Obradouro, 45 para o Trapani. Miguel, e temos a equipa espanhola agora com uma vantagem que no básquetbol ainda é muito ligeira, mas que não deixa de criar alguma preocupação. O técnico do Trapani, a Emanuele Urbani, a equipa do Trapani tem que reagir nos primeiros minutos do quarto período, porque senão se deixa fugir ainda mais o Obradouro, então aí é que o vencedor fica de forma precoce encontrado. É, olha, nove pontos no básquet, como disseste, é pouco, neste jogo é pouco e é muito, porque é das maiores diferenças que já houve neste jogo, mas também rapidamente, com a eficácia destas equipas, dois triples, ficam a três, portanto, é subjetivo a este nove ponto, ainda está tudo aí aberto, literalmente. Mas, obviamente, o nove pontos de vantagem neste jogo também já é bastante bom, tendo em conta que o Trapani, o Trapani andou sempre atrás, entre aspas, sempre atrás do resultado, atrás do Obradouro. Nove pontos, já é perigoso para o Trapani, mas, como disse, não está tudo em aberto, dois triples, então, estou outra vez, back in the game, estou outra vez, perto do outro. Está outra vez de volta, então, à discussão do jogo, estamos já com as duas equipas a regressarem ao retângulo de jogo, posse de bola para o Trapani. Trapani, que apresenta agora, em campo, um cinco, muito semelhante àquele que terminou o parcial de Apuque, agora. Corvaccio faz mais um triplo para o Alvaradoiro e a vantagem de nove, passa doze pontos e mais uma falha técnica da equipa italiana que poderá indiciar que comece a dar sinais de alguma desconcentração à formação do Trapani. Temos muito público a chegar, nesta altura, ao pavilhão Fidelidade, aproxima-se, então, a hora do jogo entre Benfica e Sevilha, o jogo que vai, então, fechar esta última jornada do torneio quadrangular organizado pelo Sport Lisboa e Benfica. Olá, dentro, no poste Andréa Renzi. Miguel, vamos então, agora que temos na nossa posse as estatísticas do terceiro período, vamos também perceber a base de vantagem do Alvaradoiro, que era de nove pontos, quando terminaram os dez minutos correspondentes ao tempo que há para jogar no terceiro período. Estatística das mais equilibradas que eu já vi, impressionantemente. Porcentagens de dois pontos, ambas as equipas com 64%, exatamente a mesma porcentagem. Onde está a diferença? Mais se estes convertidos, pela equipa do Trapani, 14 convertidos contra 9. Em compensação, como é que se justifica este resultado? Na porcentagem de lançamentos, ligeiramente maior o Alvaradoiro, 39, em comparação a 33 do Trapani, 9 convertidos contra 4 triplos convertidos do Trapani. Aqui, assim, já se justifica a diferença de pontos. Tudo o resto, porcentagem de lançamentos livres, ela por ela, 56, 64, muito parecido. Em termos de ressalto, muito perto, assistências, fomos de bola e Tarnovars. Tarnovars, então, 10-9. Está muito parecido do jogo. O que está, posso dizer, o que está a decidir, se calhar, são os triplos do Alvaradoiro. Se formos a ver a lupa, as estatísticas, os triplos é que estão a marcar a diferença. O jogo exterior, então, a fazer a grande diferença entre as duas equipas. Temos, nesta altura, 8 minutos para jogar neste encontro. 57 para o Alvaradoiro, 46 para o Trapani. Agora, o Alvaradoiro tenta ali fazer pressão a campo inteiro. Consegue rejar bom antídoto para pelo menos, na primeira fase, ultrapassar o meio-campo a equipa do Trapani. e agora acaba por sofrer uma falta com a isola 21. Giancarlo Ferreiro. É a terceira falta. É a terceira falta do jogador do Alvaradoiro. Entretanto, no Alvaradoiro, já há um atleta tapado com faltas. Já há um atleta com quatro faltas. é precisamente o Camisola 45, o Rezus, Xangóia. Atleta que está, então, tapado por faltas e agora está, precisamente, no banco de suplentes. foi o primeiro atleta a atingir a quarta falta. O Trapani há três que têm três faltas abravadas, mas ainda ninguém à beira da exclusão. Está na linha de lance livre o Adam Wasinski. Ele que não conseguiu converter o segundo lance livre. E agora, quarta falta. Quarta falta, nem a propósito, para o primeiro atleta do Trapani é o Patrick Baldassare que atinge a quarta falta na equipa italiana. posto baixo desta formação transalpina. Talvez por isso já está ali pronto para entrar o Francesco Conte. Cinco segundos para lançar ao sexto. Vai arriscar o triplo. Não cai por muito pouco o Chris Evans. Ele que assinou um dos momentos mais espetaculares do jogo. Aliás, assinou mesmo dois momentos espetaculares. O norte-americano do Trapani fez um afundanço espetacular e depois também fez um sexto de muito longe já no suar da buzina do final do tempo de ataque. Agora ali uma situação um pouco mais fainha do espanhol Fran Cardenas. o vaso espanhol da equipa do Obradouro. Este natural de Weven tem apenas um metro e 77 é um vaso muito baixo mas por isso estou uma grande mobilidade é realmente um jogador muito disponível para o jogo. Tem apenas 23 anos é também uma equipa muito jovem esta equipa do Obradouro vamos a ver como disse o seu técnico também tem declarações à BTV uma equipa muito jovem tem alguns atletas experientes que depois ajudam a fazer aqui uma mistura interessante mas tem muitos muitos jogadores bastante jovens jogadores que ultrapassem os 23 anos temos apenas 4 atletas que ultrapassem então os 23 anos mais um timeout mais um minuto de paragem no jogo pedido pelo técnico do Trapani eu acho que o técnico do Obradouro ainda não pediu nenhum timeout nesta partida tem deixado o jogo sempre jogar ainda não ainda não usou dessa oportunidade temos 14 pontos de diferença no marcador temos o Obradouro que Miguel começa a mostrar que é mais forte que é mais equipa e que se não houver aqui o Hecatombo vai vencer este jogo e vai conquistar este torneio internacional de Lisboa sim é uma grande probabilidade sim agora com o número 11 o número 11 fora aquele do Trapani o desculpa o Patrick é um jogador não podemos dizer que era um dos mais influentes mais influentes no jogo mas era uma peça importante nesta equipa tinha marcado o torneio também este jogador pela sua postura e físico literalmente agora com este jogador fora em menos de uma peça no no tabuleiro que o treinador pode pode usar face a este já 14 15 pontos já de avanço já é complicado recuperar em 6 minutos de jogo com 2 jogos quase 3 em cima já deve estar complicado para o Trapani dar a volta este jogo começam realmente a faltar as forças à equipa italiana e e essa situação até começa a e agora grande movimento aí está grande afundanço protagonizado pelo Maxi clever momento de espetáculo aqui no pavilhão fidelidade e a planteia mais jovem ali uma pequena pequena claxe assim podemos dizer que está na bancada a bancada de topo ou seja na bancada mesmo por trás do sexto e ficaram ali deliciados alguns pequenos amantes da modalidade com este afundanço de Maxi clever que voa ali para o sexto de forma autoritária e espetacular estava eu a dizer que começam começa a faltar a força anímica principalmente a outra pânica começa começa realmente a perder um pouco a capacidade para estar concentrado no jogo está na linha de lance livre o Juan Triguero para conseguir converter o segundo lançamento faz falta agora o base espanhol é a segunda falta apenas do Fran Cardenas estamos a 5 minutos do final do jogo mais um tiro exterior de Chris Evans que não cai depois o norte-americano acaba por fazer falta na tentativa de roubar a bola ao Adam Wazinski vai ali conversando a equipa do Trapani mas agora está realmente na moda de baixo a formação italiana foi assinalada falta antidesportiva nem me percebi estava a olhar aqui para os meus apontamentos não me percebi que foi mesmo assinalada falta antidesportiva no lance de há pouco do Chris Evans e por isso a post-bola pertence ao Abradeiro que está agora com 20 pontos de vantagem bola dentro e acaba por sofrer falta o Maxi Cleber Chris Evans e até a próxima E aí 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 E aí